Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. A gente sabe que o Bitcoin caiu pra caramba, muita gente tá desanimada, a galera do Boba Boba pulou tudo fora do mercado, mas olha só, tem gente aproveitando essa queda e vamos entender esse momento. Eu te convido desde já a se inscrever e ativar o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece nesse mercado. Deixa um like no vídeo pra você me ajudar e assim você também mostra pra plataforma. Olha, eu gosto desse tipo de conteúdo. E pessoal, o primeiro link na descrição é da Binance, e essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar, você tem aí 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que saiu pelo Cointelegraph, escrita por Luke, e vai falar a respeito dessa queda e o que tá acontecendo e quem realmente tem dinheiro, o que tá fazendo. Daí quem sabe a gente pode ter uma ideia do que fazer. Então olha, uma pesquisa com investidores institucionais, ou seja, empresários, sugere que as alocações de criptomoedas de grandes players aumentaram no ano passado, apesar do setor passar por um prolongado inverno. Uma pesquisa patrocinada pela Coinbase divulga em 22 de novembro e realizada no dia 21 de setembro e 27 de outubro revelou que 62% dos investidores institucionais que já possuem alocações em criptomoedas aumentaram suas participações nos últimos 12 meses. Em comparação, apenas 12% diminuíram sua exposição à cripto, indicando que a maioria dos investidores institucionais parece estar otimista em relação ao potencial dos ativos, aos ativos digitais no longo prazo, apesar da recente queda dos preços. E vou adicionar uma informação aqui. 12% diminuiu a banca, mas ainda assim a gente não sabe se eles diminuíram a banca, porque identificaram uma queda no mercado, vão esperar chegar em determinado patamar para então realizar a compra novamente. Então pode ser que esse número de pessoas que estão diminuindo oficialmente a sua carteira seria ainda bem menor. Mas vamos lá. Mais da metade dos investidores entrevistados disseram que empreendem ou planejam efetivar uma abordagem de compra e retenção de criptomoedas, com a crença de que os preços das criptomoedas permanecerão estáveis nos próximos 12 meses. Então, a galera não está falando de alta, não está falando de baixa, está falando de estabilidade. Além disso, 58% dos entrevistados disseram que esperavam aumentar a alocação do seu portfólio de criptoativos nos próximos 3 anos, com quase metade concordando fortemente que as criptomoedas valorizariam a longo prazo. Como já foi dito amplamente e divulgado antes, a incerteza regulatória é mais uma vez o fator que mais procura os investidores na hora de avaliar investimentos em criptoativos, principalmente entre aqueles que planejam investir nos próximos 12 meses. Nessa faixa, 64% expressaram preocupação. E veja bem, não é uma preocupação assim, ah, poxa, não está regulamentado, o Estado não está autorizando, então não sei, né? É preocupação do Estado fazer algo negativo em relação às criptomoedas. Então, preste muita atenção, porque às vezes algumas empresas utilizam o argumento dessa preocupação com a regulamentação no sentido de que a pessoa se sente insegura em realizar o investimento porque não tem regulamentação do Estado. Mas, na verdade, não é que ela se sente insegura quanto a isso. Ela se sente insegura em realizar o investimento em um ambiente não regulamentado e, quando vier a regulamentação, isso faça com que ela tenha problemas futuros. Então, vamos deixar isso daí bem claro. Como já foi divulgado anteriormente, a incerteza regulatória, ok? A amostra da pesquisa da Coinbase constitui 140 investidores institucionais baseados nos Estados Unidos, que coletivamente possuem ativos sob gestão, totalizando cerca de 2,6 trilhões de dólares, o que não é pouca coisa. E a pesquisa foi conduzida pelo Laboratório de Pesquisa Personalizada Instituto Investors. Em uma pesquisa divulgada 27 de outubro com investidores institucionais da subsidiária Fidelity Investments e Fidelity Assets, apresentou resultados similares. Então, você vê que já houveram outras pesquisas, né? E o resultado é mais ou menos esse daí mesmo. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, não exige um clamor da parte do investidor institucional para que haja a regulamentação. É pura e simplesmente um medo do Estado atrapalhar. Então, eles estão vendo aí que existe uma alta para o Bitcoin. E essa é a grande diferença do investidor que pensa a longo prazo do investidor do Oba-Oba. Então, o Bitcoin está caindo, opa, vamos pular fora, vamos pular fora porque caiu. O Bitcoin sobe um pouco, opa, ó, vai subir, vai subir, vamos comprar. Quando, na verdade, o que o cara faz é simplesmente analisar o fundamento e com base no fundamento projetar uma possibilidade de preço. Então, a gente vê o potencial que o Bitcoin já chegou a ter de preço. A gente já viu o tanto que ele já valorizou, ele caiu mais de 70%. Existem sinais de recuperação, também existe quem acredita que o Bitcoin vai chegar aos 12 mil para depois continuar subindo. Para mim, se chegar aos 12 mil ainda vai ser algo muito positivo, desde que não fique muito nessa faixa. E o que a gente vê é que quem tem dinheiro e consegue olhar as coisas por fora é uma postura totalmente diferente. Então, o cara, ah, o cara tem um salarinho lá, ele comprou uma merca de Bitcoin, muitas vezes comprou mais do que ele deveria, mais do que o coração aguentava, e ele fica naquela torcida sem consciência para que o ativo suba, para que o ativo aumente de preço e tudo. Quando, na verdade, quem realmente tem grana, está fazendo compras fracionadas, gradativas e aguardando a alta a longo prazo. Então, se subir agora, o cara vai estar no lucro. Mas se também subir com o passar do tempo, ou se demorar ainda para subir, ele também vai estar no lucro. Agora, se você fica nessa de compra-vende, 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 você corre o risco de vender quando está em baixo e comprar quando está em alta. Então, tecnicamente, existe 50% de chance de você acertar e 50% de errar. Se você ficar comprando e vendendo, pode ser que você acerte bastante, mas pode ser que você erre bastante, mas via de regra você vai errar metade das vezes. Então, se você acredita que o Bitcoin é um mercado de alta, se você acredita em uma alta, mesmo que seja médio e longo prazo, por consequência, então a melhor opção que a gente tem de investimento é o hold. Então, o que é hold? É você comprar e deixar guardado, esquecer. Então, para você fazer um negócio que nem esse, você tem que ver assim, com quanto dinheiro em Bitcoin eu posso ver uma desvalorização do mercado e posso dormir tranquilo. Tem muita gente que ganha um salário mínimo e coloca aí uma boa, sei lá, uns 200, 300 reais por mês em Bitcoin e o cara fica tranquilasso com isso. Agora tem quem ganha 50 mil reais por mês, pois mil reais em Bitcoin já fica preocupado. Então, você tem que primeiro identificar qual o seu perfil de investidor. Você aguenta o Bitcoin desvalorizar 50%? Se desvalorizar mais 80%, mais 90%, vai ser tudo bem para você? Então, você vai inserindo dinheiro até você ver o quanto você está disposto a perder com isso. Porque se você acredita a longo prazo, então faz no que você acredita. Ah, ele vai valorizar a longo prazo. Então, vai fazendo compras graduais. Teve uma queda, vai lá e compra. Ou melhor ainda, você faz igual o meu amigo Huberto me ensinou em 2018, fazer uma compra mensal ou semanal, enfim, todo dia, no mesmo período, toda data marcada, no mesmo horário, independente do preço do Bitcoin. E eu penso que é a melhor coisa a ser feita. Tem vezes que eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas quando eu posso, toda segunda-feira de manhã, eu vou lá e faço a minha compra. Ah, mas o Bitcoin caiu. Eu estou comprando. Ah, mas o Bitcoin subiu. Eu estou comprando. Ah, mas não sei o que, gente. Eu estou falando uma coisa diferente de trade. Trade é uma outra história. É uma outra banca que você vai utilizar para realizar trade. Então, trade, eu entendo que não é para qualquer um. Mas hold é uma ação muito mais fácil de fazer. É só você realmente estar preparado para caso haja uma queda, não colocar o dinheiro que vai lhe fazer falta. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.